Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, recebendo aqui a visita do aluno Robson, né? Que veio aqui me dar um abraço, um abraço aqui no Alexandre. E, pô, ele começou a contar algumas coisas aqui pra mim e eu falei por bater um papo aqui com ele e botar aqui no canal. Robson, quando é que tu fez o curso aqui? Tem um ano. Um ano? Tem um ano. Um ano que você fez o curso, né? E de lá pra cá, Robson, valeu a pena o investimento? Porque tem muita gente que fala assim, pô, eu vou investir num curso, eu posso aprender de graça, vendo vídeo no YouTube. O próprio Larroque tem lá vários vídeos, tal, eu vou pagar um curso, tal. Muita gente não vê valor em investir em conhecimento. Eu queria saber a tua opinião, assim, valeu a pena investir num curso? Muito, valeu muito a pena. Poxa, sem demagogia alguma. Tem mudado a minha vida. Mas eu sempre acompanho a família Loucos por Dry All, então eu tô sempre ligado no que tá sempre acontecendo. E, às vezes, a gente vê, assim, depoimentos. Ah, isso é mentira, varela, isso não acontece. Não, mas são muitos depoimentos, né? Não, mas eu vou falar pra vocês, realmente acontece, realmente faz mudanças de vida, realmente. Eu tinha uma profissão, motorista, tô largando essa profissão pra viver... De Dry All. É, galera, deixa eu te falar uma coisa aqui, bem legal, né? O Robson, um dia, ele botou... Eu tava trabalhando numa obra lá em... Acho que foi, não me lembro agora a obra. Eu fui lá pra... Aquela obra de estilo, Alexandre. É... Do Renato. Do Renato aqui do Rio. O Renato é... Vila Valqueira. Vila Valqueira. O rapaz, o crente, se chama Renato, né? E a gente tava fazendo uma obra de estilo, você botou uma foto de umas placas, assim, em cima. Pô, aquilo ali foi bem legal, eu fiquei bem feliz, porque... Porque eu fico feliz quando eu vejo os alunos trabalhando, né? E agora você me mandou um vídeo mesmo, você numa obra com teu pai, né? Sim, sim, meu pai tá lá comigo lá, me ajudando, me auxiliando, me aguentando. Cara comigo, sobe placa, tal, sobe minhas escadas, lá, andando. Legal, cara. Também tá comigo lá, tô dando uma amorosinha pra ele. Legal, mano. A minha turma. Ele também tem o meu amigo lá, o Leonardo, lá do ADL. Eles tão trabalhando contigo. Então, fizemos uma parceria, isso que eu queria falar também. É, isso aí que eu quero pedir aqui ao Robson, né, pessoal? Pra gente também não ficar com um vídeo muito longo. Mas aí eu queria te pedir o seguinte, Robson, é começar, nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil, pessoal. Eu não digo pra ninguém que é fácil. Eu tô trabalhando no drywall há muitos anos e às vezes a gente bate de frente aí com problemas. Clientes que às vezes demoram pra te pagar, pagam, mas demoram pra te pagar. Eu aconselho você, pessoal, a trabalhar com maquininha, com maquininha de cartão, porque depois que passou, passou aqui, você recebe, tá? Mas quando é coisa tratada na boca é bem complicado, tá? Então a gente sabe que nada é fácil. O Robson não foi diferente. O Robson foi difícil também. Qual é a dica, Robson, que tu pode deixar aqui no canal Loucos com o drywall? Qual é a dica? É, justamente a dica que o senhor nos deu no curso. Nos orientou de formar parceiros. Então eu formo parceiros, entendeu? Eu formei parceiros com um rapaz que mora perto da minha casa, que trabalha com uma paquinha de 3D, sendo que ele não fazia drywall. Aí eu fazia a paquinha 3D e drywall. Então fizemos ali uma parceria. Isso. Deu certo. E os locais que eu tô indo, eu tenho feito parcerias. Sim, com pedreiros, com vidraceiros, com rapaz que coloca telhado colonial. Então a gente tá sempre indicando um ou outro, entendeu? Isso. Porque abre um rec muito grande, entendeu? Isso. E eu tenho visto que as coisas vão ter acontecido realmente. E sozinho fica muito difícil. Pessoal, eu sempre falo aqui nos cursos, né? O Robson, que já fez um curso aqui, sabe disso. E se você já fez curso aqui comigo, sabe disso. Até se você me acompanha no canal, eu já falei isso no canal, o melhor caminho são as parcerias. Tá? São as parcerias. É parceria com o teu vendedor, com a aluna lá na loja, se você compra. É você fazer cartão. Outro dia um aluno botou lá que tinha feito panfleto, tava distribuindo. Pessoal, o local bom pra distribuir panfleto ou bater um papo, são lojas. De que vende material de alvenaria, por exemplo. Ah, mas lá não vende drywall, mas se lá vende cimento e tijolo, alguém vai comprar que tá fazendo obra que uma hora vai precisar lá de drywall. Até a rede de material de construção tem feito panfleto. É isso que eu tô falando, porque lá o cara compra o cimento e o tijolo e tá fazendo a casa dele. Uma hora ele vai precisar de fazer o forro. Sim, sim. Tá entendendo? E vai tá lá o teu papelzinho lá, tá bom? Então a dica aí do Robson aí, fica a minha dica aí também pra vocês. Façam parcerias, tenham paciência, né, Robson? Isso, que as coisas vão acontecer. Que as coisas vão acontecer. Primeiramente, coloca Deus em primeiro lugar. Positivo. Vai acontecer. Se Deus não abençoar, meu irmão, não tem jeito. Desculpa aí, eu sei que muita gente que tá nos ouvindo não é religioso, né, tal. Cada um tem o seu direito de acreditar naquilo que quiser. É, mas o Robson acredita e eu também acredito que a bênção é na bem de Deus, né? E uma coisa aqui, o Robson vem aqui e nos dá um abraço, mas ele tá indo aqui próximo visitar um cliente, né? Um cliente, faz um orçamento, indicado por uma parceria. Indicado por uma parceria, tá? Com a paz do telhado lá na Póssia. Show de bola, tá vendo, pessoal? Esse é o caminho. Parabéns aí, Robson. Parabéns aí pro teu pai, tá? Eu que te agradeço aí pelo meu apoio. Eu fiquei muito feliz com o vídeo. Eu vou subir ainda esse vídeo. Tá, beleza. E obrigado aí. Fica um abraço aí pra você, que como nós... Somos loucos por Dragão. Um abraço aí.